Seleções para o gramado. Juizão não pediu a bola não, quis a bola não. Entrando em campo o Brasil, entrando em campo a seleção de Senegal passando aqui. O Moridial, o goleiro de Senegal. E a seleção brasileira com escalação, por exceção da lesão ali do Rodrigo. E com também o problema do Casemiro, é o time do jogo passado, Pedrinho. É isso. Agora, com pouco tempo, né? Dez diazinhos mais ou menos. De repente, um desempenho melhor, até pela exigência do que vai ser esse jogo. Vale muito a sua torcida com a gente no Sport TV. É sempre bom demais ter você conosco. As duas seleções perfiladas nesse momento no gramado. Muitos cartazes pedindo camisas de jogadores. Virou uma febre no futebol mundial. E vamos à execução dos hinos nacionais. O hino nacional do Senegal. Muitos cartazes pedindo camisas de jogadores. Execução do hino nacional do Senegal. Vamos agora ao hino brasileiro. Senhoras e senhores, o hino nacional do Brasil. A Cыоль nacional do Brasil. Muitos cartazes pedindo camisas de jogadores. Ou seja, o num Half-Goatuleiro. Amém. 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 Hino Nacional do Brasil. Hinos Nacionais do Brasil e de Senegal. Seleção Brasileira voltando a campo, segundo compromisso dessa data FIFA Jogo em Lisboa, Portugal O Brasil vem de uma goleada, 4x1 sobre Guiné no último sábado Os jogadores se cumprimentam nesse momento Senegal é a 18ª colocada no ranking da FIFA Empatou com Benin por 1x1 fora de casa Nas eliminatórias da Copa Africana Seleção de Senegal é a 2ª melhor seleção africana no ranking da FIFA Atrás apenas de Marrocos Jogadores como Djalô, Coulibaly, Mané Jogadores que jogam em grandes clubes Está aqui o capitão Coulibaly Gustavo Correia, Rui Teixeira e Pedro Mota Esse é o trio português Conversando aqui o capitão brasileiro Marquinhos do Paris Saint-Germain E aí o VAR, arbitragem de vídeo com Hélder Malheiro Também de Portugal Tem sido protagonista na seleção brasileira no Real Madrid, no futebol mundial Pela causa antirracista Vini Júnior Garoto de apenas 22 anos Muito protagonista, muito bom jogador Personalidade fortíssima Vamos agora para o jogo no Sport TV E o Pombo Pombo Richarlison Diz que cresce na seleção brasileira Que a 9 é dele Saída de Senegal no primeiro tempo Dez, nove, nove, sete, sete, seis, cinco, quatro Abito, árbitro, começam as emoções do primeiro tempo Saída da seleção de Senegal São os primeiros movimentos Sabali volta o lance Colibali São os primeiros movimentos de Brasil e Senegal Tamo juntos no Sport TV No gramado, Brizola Felipe Brizola no gramado Comigo, Lédio Carmona, Pedrinho Essa é a segunda vez que Brasil e Senegal Se enfrentam na história com suas seleções principais O único jogo foi em 2019 Em Singapura Um a um Firmino fez o gol brasileiro E Jayu fez o gol da seleção de Senegal Ramon Menezes é mais uma vez o técnico interino da seleção brasileira E aí Aliou-se-se, tem 47 anos Jogou bola e jogou bem São os primeiros movimentos do primeiro tempo Tentativa brasileira Então a bola entre as pernas ali O Danilo A bola passa a bola pelo Sar Recolhe aí o Lucas Faz a distribuição com o Vini Júnior Torcida brasileira se agita Se anima Tem dobra de marcação em cima do Vini Bola fica com Jogador do Real Madrid Vinícius Júnior Passa no meio de dois Caiu, pediu uma falta Ele entendeu que houve uma falta A arbitragem Acha que não Sar Brasil pressiona na saída de jogo Paquetá Beleza de bola Bonito demais Vini Na linha de fundo do jeito que ele gosta Paquetá com a sobra Cabe o cruzamento A bola vem na segunda trave Passa por todo mundo Bola tocada de cabeça Temos duas bolas em campo E aí A segunda quase veio pra cima Da primeira Zero Brasil Zero Senegal Mané Temporada conturbada na Alemanha Não era o que ele esperava Alguns dizem que ele fica no Bayern de Munique Outros que ele pode voltar Para o futebol inglês Marquinhos Todas as emoções De mais um amistoso da seleção brasileira Paquetá Brasil não tem o Casimiro Desfalque de última hora Mas tem o entrosamento do Bruno Guimarães E do Joel Então que jogam juntos Paquetá Mais um que atua no futebol inglês Bruno Guimarães Militão Marquinhos Primeiro tempo Dois minutos Recua a seleção de Senegal Na combate aqui na frente O Rabib Dialô Marquinhos Paquetá Canto Torcedor brasileiro em Lisboa De novo Marquinhos Chamando Lucas Paquetá Faz a distribuição na esquerda Para o Vini No mano a mano Estava impedido o Vinícius Impedimento de Vinícius Júnior Vini com a 10 da seleção brasileira Vinícius tem 22 jogos pelo Brasil e marcou 3 gols Estamos apenas no início do jogo Coulibaly Voltando com o Diau Sai jogando por baixo Derrubado o Mendy Não sei se ele foi dar espaço ou não Mas foi forte Vai Brizola Não, e é impressionante Interessante ressaltar Impressionante o protagonismo do Vini Júnior por aqui Já tinha acontecido em Barcelona Ele é disparado o jogador brasileiro mais cortejado Ele encosta na bola O torcedor vai à loucura E no anúncio aqui, né Que o estádio fez, né Da organização Foi impressionante a ovação que ele recebeu Está voando na popularidade o Vini Júnior Luiz Zero Brasil, zero para Senegal Primeiro tempo, 3 minutos Falei de um jogo Apenas com as seleções principais Temos mais um confronto oficial Entre o futebol brasileiro e o futebol senegalês Foi há 8 anos em 2015 Na Nova Zelândia Semifinais da Copa do Mundo Sub-20 Militão Esse é Marquinhos Lucas Paquetá Tenta uma distribuição de novo Forçando aqui com o Vini No mano a mano a cabeçada Já deixou a marcação para trás O toque para o meio Olha só para a brasileira E o chute sobre o gol de ideal Chegou batendo o Bruno Guimarães Vini começa on fire pela esquerda Começa levando vantagem Vini Arrancou na cabeçada Ele tirou a marcação Para você curtir de novo O cruzamento e a sobra com o Bruno Guimarães Ele já faz o domínio dando tapa com a cabeça Para ganhar vantagem na velocidade Vai você Luiz E olha a resposta de Senegal Bola longa Sai do gol Ederson Pedrinho Algumas variações A gente viu o Ayrton Lucas por dentro E o Paquetá vindo fazer até uma saída de 3 de vez em quando E aí ele entra para o corredor Dá a beirada para o Vini Vini é muito forte do lado Tem uma capacidade incrível no mano a mano Por isso que o Ayrton Que também tem capacidade de atacar o fundo Está vindo um pouquinho por dentro Para justamente não conflitar Quando o Vinícius está por dentro Que a gente está vendo agora Aí sim O Ayrton ocupa o lado esquerdo aqui Maquinhos Lembrando que o Brasil Também não tem o Rodrigo Com dores no joelho direito Não treinou Ficou fora o Malcom Está com a bola Jogador do Zenit É o substituto do Rodrigo Malcom Bruno de primeira Não chega no Vini Falta marcada para a seleção do Brasil Todas as emoções do futebol internacional para você Com o Brasil jogando mais uma vez na Europa Militão Paquetá É o passe Lucas Paquetá E erra por muito Paquetá está no West Ham da Inglaterra E foi do Paquetá o gol O passe para o gol do Casemiro Contra Marrocos E também o cruzamento Para o Militão Marcar contra Guiné E dado assistências na seleção Paquetá Bola longa aqui na direita Sari Cruzamento Olha a chance Mané dominou Perdeu Perdeu Já havia impedimento De toda maneira O lance só não se consumou Porque ele dominou errado a bola Ele dominou mal o Mané Mas o contra-ataque muito rápido De Senegal Bom jogo até agora O Brasil jogando bem Forte pelo lado esquerdo Como o Pedrinho já disse E o Senegal esperando um pouquinho Partindo rápido em velocidade Éder Militão Éder Militão Jogo bom E o Sport TV trazendo para você Todas as emoções de Brasil e Senegal Com mais de uma hora de aquecimento Militão Marquinhos Tome bola para o Vini Vai ser complicado hoje para o Sabali Aqui na direita Uma das preocupações também da seleção brasileira É isso Porque a gente viu O Vini se mandando O Ayrton já estava fazendo A ultrapassagem por dentro Por isso que no lance anterior Saiu a oportunidade Da seleção de Senegal Nas costas do Ayrton E quem tem que fazer a cobertura Quando o Ayrton está lá É o Marquinhos Que tem boa velocidade Mas já não é um jovem Então só esse cuidado Nesse movimento Entre Ayrton Vini E o próprio Paquetá Os três se mandam ao mesmo tempo E as costas ficam liberadas Para a seleção de Senegal Danilo Malcom Tentando o lance ali com o Joeliton Zero Brasil Zero Senegal O Brasil aperta Vai lá o Richardson Richardson é bom nisso Coulibaly Sai jogando por baixo A blitz brasileira funciona Não Cis faz o toque na direita Primeiro tempo Sete minutos Sar Boa bola no meio Gennier Ficou curta Não chega no mané Lançamento Para a velocidade Do Richardson Ele briga Acredita Perde Por um Niacate Cis Mendy Temos o jogo Do terceiro colocado No ranking Da FIFA O Brasil Contra o décimo oitavo Que é a seleção de Senegal Estamos apenas no início do jogo E o jogo começa legal Começa quente Sar Cis Cruzamento Parando no Marquinhos Vini Domina com categoria Tem empurrão Falta de Sabali Mais uma vez Olha só Que deixada Espertíssima Do Diallo E o erro do mané Já havia impedimento Amanhã tem jogão Em 4K No Sport TV Com o São Paulo E Atlético Paranaense A desenha começa Às 5h45 da tarde Bola rolando Às 7h da noite Às 19h Está no Brasileirão Está no Sport TV Em 4K Marquinhos Ayrton Lucas Revelado pelo ABC de Natal Aí Ayrton Lucas Marquinhos Veja a compactação Do time de Senegal Pedrinho está de olho Nas linhas Marquinhos Militão Malcom Para cima da marcação Do Jacobs Militão Brasil com mais Posse de bola Senegal Fechado aqui atrás O time senegalês Malcom Distribuição do Bruno Beleza de bola Vini Com espaço É do jeito que ele sabe É do jeito que ele gosta Do cruzamento Gol Gol É Do Brasil Lucas Paquetá De cabeça Vini Vini deixou na cara Do gol Foi uma assistência Perfeita Lucas Paquetá Paquetá é forte É bom no jogo aéreo É gol do Brasil Para você curtir Veja o espaço que teve O craque Vinícius Júnior Paquetá pediu Entre os dois zagueiros Paquetá Tirando de dial Lucas Paquetá É o primeiro do jogo É gol do Brasil Paquetá De cabeça No meio do gol Que assistência De Vinícius Júnior Paquetá Sem marcação Nenhuma Brasil 1 Senegal 0 Para ver Para rever Paquetá Sozinho Sai para a festa Paquetá 1 a 0 Brasil A rede balança Lédio Carmona Golaço Tudo bem Ele estava com liberdade O Vinícius Júnior Ok A marcação não encaixou Mas ele aproveitou A liberdade Tem um latifúndio Para mim aqui Eu vou resolver O cruzamento dele É de cinema E a cabeçada Do Paquetá Também muito bem feito Ótimo jogo Até agora No Alvalade Muito bom O Senegal Tenta espetar Contra-ataque De vez em quando Consegue E o Brasil Faz um bom jogo Bom jogo também Um jogo muito competitivo Esse é o amistoso Que vale Que expõe defeitos Mostra virtudes Aponta caminhos É por aí Lá vem Mané Tentando uma resposta imediata Vem atropelando Falta de Sadio Mané Pedrinho com Doze minutos O Brasil está na frente Luiz E com espaço Daqui a pouquinho Eu vou com Pedrinho Porque Brizola chamou Nono gol do Paquetá Com a camisa da seleção brasileira Em 42 jogos Agora teve um momento curioso Aqui Uma parte da torcida Cantou Vamos Flamengo Aí a outra A outra parte do estádio Uh Ficou um clima curioso Aqui Malcom Principalmente pelo lado esquerdo Agora Obviamente pelo lado direito Com o Malcom Mano a mano É muito forte do Brasil Tanto com o Malcom Por um lado Quanto o Vini Por outro E a gente falava do Paquetá E do Joelito A capacidade que eles têm De atacar a área De atacar o espaço Não são construtores Não são jogadores De muita troca de passos Mas atacam o espaço Como ninguém E assim sai o gol da seleção Esse é Sar Tira a marcação Do Ayrton Lucas Sar é um jogador forte Consegue o cruzamento Bola para fora De Rabib Dialou O jogo está bom E esse é um ponto De observação Até com relação A Ayrton Lucas Que provavelmente Vai voltar Facilita também Que o Vini Esteja no mano a mano Porque ele ultrapassa A todo momento E aí divide a marcação lá E às vezes Se desgasta por retorno E já chega batido Até para fazer um combate Na marcação Ali o CC tem 47 anos Foi técnico Dessa seleção Nas copas de 2018 E 2022 Tem 80 jogos À frente Dessa seleção Vini 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 Pedala Vini Dribla Vini Acredita e cai Nada Bola com o Senegal O juiz deu pênalti O juiz deu pênalti O juiz dá pênalti Em Vini Pênalti Pênalti marcado E Vinícius Pênalti Pênalti Para a seleção brasileira Vamos ver o lance De novo Pênalti para o Brasil Tem um pisão Ali no pé do Vini Pênalti marcado Pênalti para o Brasil Pênalti cometido Pênalti para a seleção brasileira A juiz demorou um pouco E marcou É pênalti para o Brasil Está bravo demais ali o Fulibali E o Aliu Cicê Obviamente não curtiu Acho que não foi pênalti não O pisão normal do jogo ali Se ele for chamado para Para o VAR Provavelmente ele vai retirar Mas não sei se o VAR vai Alegar que foi uma interpretação E não se mete no lance Por isso que os jogadores Foram até dar uma cobrada No Vini para o Vini falar E eles querem que o árbitro Vá ou não vá Não vá Ponderando agora O Sadio Mané Tirou ali o Fulibali Com um pisão no Vini E o pênalti foi marcado É para deixar claro Não é um pisão de Está disputando a bola Foi por cima e pisou Não é um pisão Que de apoio no chão Anulou Muito bem Ele deu impedimento Enfim E voltou atrás Não, não Ele Simplesmente Voltou atrás Ele deu impedimento Sim Ele deu impedimento Impedimento do Vini Na origem do lance Impedimento Mas não aluno O erro dele Que pênalti não foi O impedimento salvou ele Salvo por um impedimento Amigão Um Brasil Zero para o Senegal Coulibali Vira o jogo Na esquerda Gueye Primeiro tempo 16 minutos Jogo bom Sadio Mané Jogador do Bayern de Munique Coulibali Esse é Sabali Passou pelo Sisse Chegou no Sarta Em cruzamento Sisse de novo No bate-rebate Olha a sobra Ovo um toque no braço Ficou reclamando ali O dialou Impedimento também Jogo bom Jogo bom Jogo frenético E muito aqui também Pelo lado Novamente O Brasil ataca Pelo lado esquerdo E sofre pelo lado esquerdo Também aqui com o Ayrton Esse jogador Tá em cima dele O Habib de Alô Muito rápido Muito veloz Ele botou jogadores Que estavam inteiros Fisicamente Ele fez uma escolha E alguns jogadores Por exemplo Crepe de Atata no banco Ele botou quem tava Mais inteiro Nesse fim de temporada O Gana Gueye Não tá no jogo Que é um jogador De 33 anos Ele tá explorando Muito velocidade Quem tá jogando O Papi Gueye Papi Gueye Brasil vai vencendo Por um a zero O gol de Paquetá De cabeça Marquinhos Marquinhos revelado Pelo Corinthians Tocou o Pedrinho Com o Léo de Carmona Com o Felipe Brizola E com você Vão ter você com a gente Militão Olha essa imagem aqui Luiz O Ayrton Já na última linha ofensiva Lá E o Paquetá Mais atrás A gente pode ver aqui O Paquetá aqui E o Ayrton Tá lá Do lado do Richard Olha quem tá bem aberto Na direita É o Joelinton Tentativa aqui Com Ayrton Lucas Cis Colibali Sar Sar tá dando um trabalho Aqui aberto Na direita Grande De forte Fica de Bruno Henrique De Alô Faz o toque Passou pelo Sar Militão Vini De novo Éder Militão Fica sentindo Vinícius Júnior Veja aí a marcação Do impedimento Ombro do Vinícius Conta aí Brizola Muita gente Do lado de fora Viu A gente tá recebendo Várias imagens Aqui do pessoal E também Nas redes sociais Filas e filas Do lado de fora Expectativa De que o público Aumente bastante ainda Temos uma expectativa Pra mais de 30 mil Torcedores hoje Por aqui Luiz Tínhamos uma venda Antecipada De 18 mil Malcom No peito Na grama Pra cima do Jacobs Ainda Malcom Do Zenit Bruno A devolução Jogada de fundo Malcom Girou na boa E a bola fica Na pequena área Fica Com Moridial É isso né Você tá entrando Tem que mostrar Serviço Malcom Querendo mostrar Jogo E o jogo Tá legal Tanto pra Malcom Como pra Vinicius Marca com uma linha De 4 Senegal Aí quando faz O balanço Demora um pouquinho Essa inversão rápida Proporciona Uma na mano E eles são muito fortes Nesse enfrentamento De um contra um Jacobs Chamando Deye Esse é Sabali Passou o Sabali Passou na boa Acreditou na linha de fundo Sabali Mais um corte Esperto Tem cruzamento Que não vem pro Cis Vini Traz com a marcação Do Mendy Ainda Vinicius Júnior Que personalidade hein Tá vivendo um grande momento Vinicius Coulibaly Niacate Vai pra Jacobs Temos 20 no primeiro tempo Em Lisboa Paquetá fez o gol do jogo 1 pro Brasil 0 pro Senegal Mendy Mendy Niacate Esse é Coulibaly Sabali Sar Cis Sar Tá fácil chegar por aqui hein Senegal Levando vantagem Claramente pela ponta direita O Sabali É um lateral Que apoia muito bem Ele é muito rápido Ele é técnico Ele vai pra cima Olha Cobertura ali Do Paquetá Que conseguiu fazer Com a abertura E depois o Marquinhos Tirou Tá sofrendo O Ayrton Lucas mesmo Por ali Mas foi o próprio O próprio Ayrton Lucas Não foi o Paquetá não Cegue ali o Sar É escanteio pra seleção De Senegal 1 Brasil 0 pro Senegal Cobrança na pequena área Sabali Jacobs Tome cruzamento Na segunda trave A bola vem pra entrada Da pequena área O chute de primeira Gol É de Senegal Rabib Dialô Pegando bonito Na bola Pegando firme Soltou uma bomba Rabib Dialô Empata o jogo Pra Senegal Jogo bom Jogo disputado Jogo brigado E Senegal Chega ao empate Com Rabib Dialô Agora Brasil 1 Senegal também 1 No jogo aéreo A bola sobra O corte ficou curto Joel então tirou curto Botou no pé Do Rabib Dialô E o chute foi preciso Forte Rabib Dialô Soltou a bomba Quase no meio do gol Mas venceu o Ederson É um empate com o Rabib Dialô Por vários ângulos diferentes Pra você 1 a 1 Brasil e Senegal Gol de Rabib Dialô Pedrinho Na realidade A última linha defensiva do Brasil Ela entra mesmo Pra disputa E quem tava mais à frente Ali Paquetá Richard Poderia entrar Um pouquinho na área Pra pegar essa segunda bola Eles estavam fora da área Facilitou a finalização Do Dialô Mas a jogada Acontece do lado esquerdo Ou o Ayrton Sustenta um pouquinho mais E se tiver que liberar Alguns dos laterais Libera o Danilo Até por dentro mesmo Porque o Malco já tá aberto Ou vai sofrer aqui Porque tá tendo que trazer Um paquetá Pra cobertura A gente já viu o Vini Se desgastando aqui Na marcação E o próprio Marquinhos Então o Brasil tá sofrendo Um pouquinho do lado esquerdo Tem uma capacidade ofensiva grande Mas fica vulnerável Na hora de defender Quarto gol do jogador Do Strasbourg Na seleção de Senegal É Exatamente E o quarto gol Que o Brasil leva Em três amistosos Enfim São jogos Quanto Marrocos E principalmente hoje São jogos difíceis Mas três amistosos O Brasil foi vazado Nos três Muito trabalho pela frente Esse é Marquinhos Ayrton Lucas Vale muito a sua torcida Conosco no Sport TV Brasil jogando contra Senegal Vini E acorda o torcedor brasileiro Em Lisboa Vini Richarlison Falta é Richarlison Revelado pelo América Mineiro Dá o xerifão com o Leibali Vini Paquetá Vini De novo Paquetá Companheiros de Flamengo Marquinhos Militão Danilo Malcom voltando com Danilo Bora, bora, bora Com o Brasileirão no Premier É a maior oferta de jogos Com o Precinho que dá jogo Saiba mais Em premier .globo.com Vinícius Júnior impedido Eliminatórias da Euro Bélgica 2x0 na Estônia Dois gols de Lukaku Estava impedido Estava impedido o Vini Mas essa inversão rápida Que o Brasil precisa E fez bem Está fazendo bem É um jogo de intensidade O Brasil está bem no jogo A única questão é na fase defensiva Aqui pelo lado esquerdo Proporcionando essa virada Na fase ofensiva com o Vini Mano a mano dele é forte para ele Pelo lado esquerdo e o Malcom do lado direito Mané Levanta a cabeça Está esperando um companheiro Volta o lance com o Jacobs De novo o Sadio Mané E o Richardson No Real Madrid O Vini desce na beirada mesmo Para fazer essa marcação E ajudar muito Aqui quem tem que fazer É o Paquetá Então o Paquetá tem que descer Um pouquinho mais Para ajudar o Ayrton Para o Ayrton não sofrer no jogo Porque na fase ofensiva Ele é importante também Para construir junto com o Vini Marquinhos Esse é o Edir Militão do Real Madrid Joelinton Para você que não acompanha É pouco provável que você não saiba Nesse momento Mas a trajetória do Joelinton É muito legal Ele era centroavante no esporte Veio recuando, recuando E brilha no meio campo Hoje na Inglaterra Marquinhos É o Malcom Livre, livre Na direita Paquetá Esse é Danilo Lucas Paquetá O Brasil acredita no lance Não chega no Ayrton Lucas Mas Houve uma falta O Brasil levava vantagem Agora o Juiz manda voltar Na cobrança Um Brasil Um para o Senegal Paquetá E Habib Dialô Fizeram os gols do jogo Seguiu de novo A falta cometida No Bruno Guimarães O goleiro Moridial Vai orientando A zaga de Senegal Paquetá Fez de cabeça O gol do Brasil Quem sabe No jogo aéreo Mais uma vez O cruzamento A tentativa Passa pelo Militão E é tiro de meta Para o Senegal Olha o zagueiro Éder Militão Militão já tem 29 jogos Pela seleção brasileira Malcom Malcom Voltando com Ayrton Lucas Primeiro tempo em Portugal Lucas Paquetá Ayrton Lucas Vini Tentou aqui Uma lambreta Uma carretilha Não passou a bola Do Vini E a resposta Vem com o Sar Toque no meio Para o Dialô Mané É perigoso O ataque de Senegal Mané Perde ângulo Traz coelha Marcação do Danilo Consegue o cruzamento Na segunda trave Cis de cabeça Cis da combate Time briga muito Sal jogando mal Bruno Guimarães Está valendo o lance Sar Faz o toque Para a entrada Da grande área Mendy Deiê Bateu para o gol Bateu fraquinho Não dá para vacilar Aqui atrás não Não dá E o Sar está fazendo Um grande jogo Camisa 18 Ele se aproxima ali Do Dialô Às vezes eles trocam De posição Está confundindo a marcação Que já está exposta Por causa do Ayrton Lucas Como o Pedrinho já disse E o Mané Mais pelo centro Caindo um pouco também Pelo outro lado Pelo lado esquerdo É muita gente Chegando com velocidade Com boa técnica Enfim O Brasil entrega na frente Mas atrás está Com muita dificuldade Vinicai Sar vem fazendo Um grande jogo Um jogador experiente Já de duas copas do mundo E ele tem o Sabali Do lado dele também Que é o lateral direito Que encosta também Com muita qualidade Sar está jogando No Watford da Inglaterra Bola com Jacobs Quase 30 no primeiro tempo Em Lisboa Um Brasil Um para o Senegal Mané Mendy Sabali Passou pelo Saro Está jogando o Brasil Com o Paquetá E fica na frente Para o Richarlison Vini Não dominou Legal Mendy Cis Saro 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 é impressionante Fisicamente Um jogador impressionante Ismail Saro tem 25 anos E os poucos jogadores E os poucos jogos Que ele jogou na Copa Foram 4 Ele jogou muito bem Estou dizendo E é um jogador Já como eu falei De duas copas do mundo Jogou a Copa de 18 Na Rússia Saro Talento precoce Já participou de 3 edições Da Copa Africana De Nações Em 17 19 9 e 22 Logo mais Tem Uruguai e Cuba Aqui no Sport TV 8 e meia da noite Mais um amistoso internacional Para você Uruguai e Cuba Pedrinho Olha o jogo com 31 Tem uma seleção melhor em campo Acho que está equilibrado O Brasil começou Até os 16 minutos Com muita intensidade Forçando muito Para o lado esquerdo E depois A seleção de Senegal Percebe que Com essa força Do lado esquerdo Obviamente Ayrton Subindo muito Começa a explorar Ali com o Diallo O próprio Sabali Passando bastante E dando dificuldade Aí sustentou agora Um pouquinho o Ayrton A gente viu o Ayrton Até na última linha Defensiva de Senegal E o Paquetá mais atrás Era só inverter Porque o Ayrton Por mais que seja ofensivo Ele é um lateral Ele tem mais noção De marcação do que o Paquetá E aí Senegal Começa a explorar as costas Aqui pelo lado esquerdo O torcedor do Náutico Está animado E aquele momento Pedrinho Que o Lédio adora Pula O silêncio de Lévi Carmona Já diz tudo Vai passar a ola Ayrton Lucas 1x1 Brasil e Senegal Paquetá Avini E Charlisson Não consegue a devolução Para o Vinícius Quase Cis Está jogando pelo meio Mendy Achou Jacobs Na esquerda E tem muito espaço Lateral de Senegal Pediu Recebeu o craque Mané Vem para dentro Vem para cima Mané Um cruzamento Tentava o Sar Mendy com a sobra Joelinton Vinícius Júnior Deu um presentaço Deu um presentaço Sar Mané pediu Sar bateu Defendeu Ederson Vacilo do Vinícius Realidade Luiz Quando o Brasil recupera a bola O Ayrton está atrás do Paquetá E ele faz a ultrapassagem Na realidade o Paquetá Tinha que acelerar Para receber na frente Aí o Ayrton teve que fazer a ultrapassagem Porque o Paquetá sustentou na marcação Aí o Brasil perde a bola Bola nas costas novamente 33 O jogo é bom O jogo tem emoção Paquetá 1x1 Brasil e Senegal Para você no Sport TV Ayrton Lucas Vinícius Lucas Paquetá Voltando com o Vini Senegal com uma finalização a mais no jogo São números para você no Sport TV Marquinhos Lucas Paquetá Marquinhos divide Falta marcada Falta no Paquetá Mas o Brasil está perdendo Muita bola no meio campo E dá o contra-ataque rápido Você não pode perder a bola Nessa região aí Por exemplo Aí foi um passo errado Inclusive Não foi nem perda de bola Se ele tenta uma bola Um pouquinho mais aberta Podia chegar no Maré E de novo o Sarna jogada Assim novo O Ramon vai ter que ajeitar Esse posicionamento No segundo tempo Para reforçar a marcação ali Ele já é bom jogador Muita qualidade Com liberdade Esse é Malcom Bruno Guimarães Marquinhos Paquetá trabalhando com Ayrton Lucas Prisola falou que o público Acaba entrando ainda Deu uma melhorada Sai bem a tabela Richarlison Vini Vem para a entrada da grande área Cai Bruno Guimarães Falta marcada em Vinícius Júnior Falta para a seleção brasileira Cunibali dá uma fechada no tempo ali Treta Falta perigosa na entrada da grande área 35 Com a bola Vinícius Júnior Todos os adversários do Colibali No futebol inglês Deram um tapinha nas costas dele Tipo assim Está tudo certo Não se estressa com a gente Daqui a um mês Vinícius jogou 33 partidas Pelo Real Madrid Desde a Copa do Catar 32 como titular Xerifão Colibali Vini deu Nessas 33 partidas pelo Real 16 assistências E fez 13 gols Vive um grande momento Um momento de muito protagonismo Protagonismo mundial Numa causa fundamental Contra o racismo Vinícius Júnior Está um a um Falta para o Brasil Paquetá Tem cruzamento A bola ficou curta O chute de primeiro do Malcom Defendeu o Djal 36 no primeiro tempo Falei dos números Pós-Copa Lédio Camona Tem os números Da temporada De Vinícius Júnior Dom Carmo Tem Luiz Tem 23 gols E 19 assistências Ele jogou 55 jogos Paquetá Paquetá Vinícius Trazendo com ele a marcação Do Sabali Sabali desistiu E o Brasil recomeça com Éder Militão Passão discreta Do Danilo Danilo virou zagueiro mesmo Na Juventus Maquinhos Ailton Lucas 37 Primeiro tempo O Brasil Buscando um gol Nessa reta final De primeira etapa Paquetá Paquetá Maquinhos Virando o jogo Na direita No peito Bonito E na grama Malcom Joelinton pede Bruno Tentando uma devolução Joelinton de cabeça Bruno Guimarães Danilo Malcom Com a marcação Do Jacobs Esse é Bruno Guimarães Revelado pelo Aldax Brasil tem a bola Mas Dial não fez Nenhuma grande defesa Nesse primeiro tempo Vinícius Ainda Vini Maquinhos Danilo Danilo Pensando o lance Pensando a jogada Maquinhos Recua a seleção De Senegal Brasil tenta uma pressão Ailton Lucas Vinícius Joelinton Pedir ali na entrada Da grande área No momento Joelinton Voltou as raízes Está ali como centroavante Praticamente Cruzamento Vem para o Richarlison De costas Cis Gira com personalidade Na entrada Da grande área E o Brasil Recupera com o Marquinhos Saíton Lucas Falta um pouquinho De jogo por dentro O Brasil é muito forte Pelos lados Mas a gente já deu Com característica Do que é a Joelinton Do que é a Paquetá São jogadores Que atacam o espaço Não são jogadores De troca De passe curto De tabela De dribles Por isso o Brasil Usa muito os lados Aí o Joelinton Usa o corpo Faz a proteção Chama a falta Volta marcada Luiz Felipe Brizola Vou esperar A conversa da falta Mas já já eu trago Uma informação Sobre o Danilo Que você citou A pouco Ailton Lucas Juizão Tem seis Quase que deu Briba a Vini Aí Coulibaly Que é muito bom Zagueiro Luiz Conta aí Brizola Coulibaly Segundo as especulações Está indo para Aulilau Da Arábia Saudita Por enquanto Nada confirmado Mas estaria deixando O Chelsea Danilo Deu entrevista Recente Para os nossos Colegas do Globosport.com Do GE.globo E Diz que vê com ótimos olhos Essa possibilidade De ele investir Como zagueiro Investir na carreira Como zagueiro E até porque Ele acredita que ele Possa ter chances Na seleção brasileira Ele falou que não está Abandonando A posição de lateral Mas que ele vê com ótimos olhos Até como investimento De carreira Nessa entrevista Exclusiva Que ele deu para o Ivan Raup E para o Bruno Cassuz Passou pelo Vini A bola fica com o Senegal 40 no primeiro tempo O gramado Felipe Brizola Você sempre ligado conosco É bom demais Você curtindo Torcendo pelo Brasil Comigo Com o Pedrinho E com o Lédio Carmona Jacobs Voltando com Minha Cate Esse é Moridial Goleiro Moridial Goleiro do Clerbon Goleiro de 1,95m De altura Bruno Guimarães Esse é Danilo Danilo jogador Com muitas lesões Na seleção brasileira Inclusive em compas Marquinhos Paquetá Tentativa do Joelinson Joelinson tentou Aí o Joelinson Fez gol na sua estreia Com a camisa da seleção brasileira E o amigo vizinho do Lédio Torcedor Daniel Castle É muito fã do Joelinson Não, não é meu vizinho Não, só é meu amigo Eu já enfeitei um pouco o bolo, né É o best do Lédio 42 Militão Tem espaço Paquetá Erra o passo Para Richarlison E a AKT fez a proteção Para a saída Do Djal Senegal empatou Por um a um Com o Benin No sábado O jogo foi no Benin Partida válida pela penúltima Haldada do Grupo L E das eliminatórias da Copa Africana De Nações Senegal Defende o título São os atuais campeões Jacobs O zagueiro Seck Fez o primeiro gol Para Senegal Que é o jogador do Maccabi Haifa de Israel E Benin empatou Com o Mumini Jogador de 18 anos Brasil com muito mais Posse de bola Cis Sar Na segunda trave É lateral, né Nem chutou Nem cruzou Rodrigo sentiu o joelho Tá com soninho Vamos lá Camisas do Botafogo Grêmio Flamengo São Paulo Corinthians Palmeiras Tem muita camisa Identificando aqui Rapidinho, galera Nem Pedro Nem Lébios Candidataram A me ajudar Ayrton Lucas Vamos caminhando Para o fim do primeiro tempo No Sport TV Maquetá Bruno Guimarães Maquinhos Lébios Vimos até o momento 1 a 1 Fica de bom tamanho Tá ok O Brasil teve um bom início de jogo Acho que do meio para frente O Brasil apesar de abusar do jogo pelo lado esquerdo E tem que usar mesmo Que é o Vinícius Júnior Tem que variar um pouco mais Tem que variar um pouco mais Tem um pouco mais de jogo pelo meio Como já apontou o Pedrinho Agora Defensivamente faz um jogo muito ruim Exposto E quando o Senegal chega à frente Chega muito Leva a vantagem O Senegal finalizou mais Teve mais chance Teve mais velocidade Enfim Não está difícil para o Brasil Esse é Bruno Guimarães Malcom Está no mano a mano Está no 1 contra 1 Chega uma dobra de marcação Vinícius Bruno Guimarães Schwellington pede Paquetá Bruno Guimarães Falta em Lucas Paquetá Falta dura Amarelo para Cis Se irrita Pate Cis É jogador do Raio Vaiecano Veio quente Veio sem freio Pate Cis Chegamos a 45 Estamos nos acréscimos Da primeira etapa Um Brasil Um para o Senegal Mais um minuto Econômico Árbitro Vamos até Bom, deve ser o último lance Como comparado Podemos ir até 47 Mas São os instantes finais Do primeiro tempo Está ali o Cis Falta para o Brasil Preocupado Ramon Jogo duro Para a seleção brasileira Lá vem Danilo Solta a bomba Defendeu de ao Belo chute do Danilo Do meio da rua Chute da intermediária Para você curtir Mais uma vez No Sport TV É a defesa segura De um goleiro muito grande De 1 metro e 95 Cobrança do Vinícius É escanteio Brasil Pode ser o último lance Do primeiro tempo Vinícius Cobrança na primeira Trave na pequena área Paquetá com a sobra Bateu cruzado Tirou de cabeça Niu Guiê Joelinton Fez a proteção Só que o juizão Não quer saber mais De jogo na primeira etapa Não Termina o primeiro tempo Um para o Brasil Um para o Senegal Paquetá fez o primeiro Rabir Dialô empatou Jogadores vão deixando Gramado Aí o time de Senegal Primeiro tempo duro Para a seleção brasileira Como era de se esperar Um adversário duro Um adversário Com o segundo melhor Ranqueamento De uma seleção africana Nesse momento No ranking da FIFA Estamos vendo ali As estatísticas do jogo No placar Jogadores vão deixando Gramado E daqui a pouquinho Temos para você Os melhores momentos Com Pedrinho Com Lédio Carmona E aí a torcida Começam as emoções Do segundo tempo Você ligado no futebol Internacional No Sport TV Com os primeiros movimentos Da segunda etapa Um Brasil Um para o Senegal Marquinhos Militão Brizola Está em Portugal Está no gramado Tocon Lédio Carmona Com Pedrinho E lá vem Brasil Mais uma vez No seu primeiro ataque No segundo tempo Com Malcom Richarlison pede Joelinton se apresenta Pela direita Ayrton Lucas Erra o passe Para o Vini Estamos apenas No início do segundo tempo Dialou já disparou Ali no meio Mas a bola Mais uma vez É brasileira Joelinton Revelado pelo Sport Passadas largas Jogador Forte Richarlison Gira Achou o Vini É do jeito que ele gosta Vini Tem dobra de marcação Acredita sempre Na habilidade No talento Outra passagem Era para o Paquetá Falando em categoria Giro bacana Tuli Bali Manda para longe O Brasil tem um bom retrospecto Contra as seleções africanas Foram 42 jogos Com 37 vitórias brasileiras Dois empates E apenas três derrotas Vinícius Bruno Lucas Paquetá Vai para Ayrton Lucas Éder Militão Tocando a bola Na direita Com o Malcom Acorda o torcedor brasileiro Ele é boa Marquinhos Ayrton Lucas Bruno Guimarães Mais uma vez A seleção de Senegal Fechadinha lá atrás Bruno Paquetá Cruzamento na direção Do Richarlison E a bola fica Como o ideal E olha como ele acelerou Na saída do jogo Mané Mendy Bola chega no Jacobs Deye Mané É o cara É o comandante É a grande referência técnica Desse time Cis O torcedor brasileiro Vai ando O Libari Dois minutos No segundo tempo Cis Jacobs Chamando o talento De Mané Na esquerda Jacobs Na ultrapassagem Mané Errou o passe Cis Mais uma aposta de bola Para Senegal Corte do Malcom Jogando no lugar Do Rodrigo Que sentiu uma lesão No joelho Mendy Coulibaly Cis Tocou de cabeça Tá valendo o lance O juiz entendeu Que a trombada Foi legal Foi na bola Jacobs Esse é Sadio Mané Tirou facilmente A marcação Mané Tentou trabalhar Com o Di Alano Pivô Paquetá Ganha para o Brasil Sai jogando na esquerda Com o Ayrton Lucas Acelera a seleção brasileira Vini dispara Ayrton toca com o Vinícius Coulibaly Na marcação Vinícius Coulibaly Já ficou Já bailou para cima Do Coulibaly E o passe na sequência Deu para o Guilherme O jogo é lá E cá O jogo já foi bom No primeiro tempo Promessa de um ótimo jogo Também na segunda etapa Maquinhos Esse é Bruno Guimarães Passamos do Coulibaly Passamos dos quatro No segundo tempo Danilo Malcom Ayrton Lucas Maquinhos Danilo pelo meio E Charleston Vini Vini Reação do lateral Reação do lateral Revelado pelo América Mineiro Esse é o Minha Catê De novo De novo Minha Catê está jogando para Senegal Sem pressa Sem pressa Minha Catê Tem a bola dominada Jacobs Esse é Guimarães Esse é Guimarães Maquinhos 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 Pediu e recebeu Último toque Foi do Joel Então Joel Não se esticou Juiz entendeu Que não houve nada Que toda jogada Foi legal Passa errado Para o Vini A resposta de Senegal É interessante Bola na entrada Da grande área Com o Diallo Ajeitou Driblou Diallo Prendeu Sadio Mané Tem cruzamento Na segunda trave Olha o toque Para o Diallo Gol É de Senegal Marquinhos Contra A bola Vinha na direção Do Diallo Se antecipou O zagueiro Marquinhos E mandou para trás Mandou Mandou para dentro Do gol brasileiro É gol contra do Brasil É o segundo gol De Senegal Um para o Brasil Dois para Senegal Mais uma vez Não havia impedimento Bola cabeceada Para o meio Se estica Marquinhos Bola para trás Gol contra do zagueiro Marquinhos Senegal na frente Lédio Carmona Senegal trocando o passo Com a autoridade E o Mané Na hora de fazer o giro O que ele achou Lá pelo lado esquerdo Nas costas Do Ayrton Lucas Vem o toque de cabeça E o desvio do Marquinhos De novo a marcação Pelo lado esquerdo Não encaixou Nem aí pelo centro O Mané teve todo o tempo De fazer a construção Da jogada Sarr de cabeça Gol contra do Marquinhos Na hora de chegar A frente Senegal continua chegando Com mais força Com mais qualidade E com mais repertório Que o Brasil Sarr com toda a liberdade Na direita E se passa pelo Marquinhos Chega No Rabib de Alô Pedrinho O Brasil recupera a bola Depois perde novamente A bola veio lá de trás Numa construção Da seleção de Senegal O Brasil recupera Erra o passe por dentro E perde o controle do jogo Quando você perde o controle Com uma equipe De boa velocidade Jogadores rápidos Inteligentes É ruim Até começar a pensar Um pouco em mexida De repente jogadores Que tem um pouco mais De controle de jogo Como o Rafael Veiga Segurar Que são as opções Que ele tem no banco agora Porque se você Começa a errar passe Na hora de construir Com jogador de velocidade Que o Senegal tem Você vai sofrer O Brasil está com dificuldade Justamente porque não consegue Dominar as ações do jogo E proporcionar ao Senegal Os espaços que o Senegal quer Temos muito jogo pela frente ainda O Brasil Fez o primeiro Virada de Senegal Acorda a torcida brasileira Em Portugal O Brasil fez 1x0 Com o Paquetá Com o novo gol do Paquetá Com a camisa do Brasil Agora Do elenco atual O bom artilheiro Nesse elenco É o Richarlison Subam 20 O segundo o Paquetá Com 9 Exatamente O Richarlison Foi o O artilheiro Do ciclo Do segundo ciclo Do Tite Junto com o Neymar Com 20 gols O Neymar não está Convocado agora O problema é que o Richarlison Não vive um ótimo momento Não faz um bom jogo Mais uma vez Enfim Ele tem muito talento Ele tem muita possibilidade Tem muito de onde tirar Mas o momento dele Não é bom não E o lançamento Para o Guiê Vai ficar cara a cara Lá vem Senegal Guiê cai na entrada Da grande área Se reequilibra Bate para o gol Olha a sobra Defesaça do Ederson Mané Ajeitou Chapou para o gol Gol É de Senegal Sadio Mané Na bola chapada Na categoria A curva tirou A bola do Ederson É gol de Senegal Mané Gol de quem sabe Gol de quem conhece Ele joga muita bola Mais um contra-ataque Quem é Cai Se reequilibra Consegue um toque Para o Mané Primeiro a defesa Do Ederson Na sequência O toque Para o Mané E veja o que ele fez Tirando de Ederson É mais um gol De Senegal Agora Brasil Um Senegal Três Sadio Mané Pedrinho A gente falou Dar espaço Para uma seleção Que é rápida Jogadores inteligentes E tecnicamente Acima da média O Mané Vai sofrer Dentro da partida O Brasil perdeu O controle do jogo Na realidade Usava sempre Muitos lados Não tinha aquele jogo Por dentro De combinações Não ditava o ritmo E começou a ficar exposto E aí você dá oportunidade Com tanta liberdade Para um cara como esse É sinônimo de sofrimento O Brasil abaixa Um segundo tempo Iniciou um primeiro tempo forte E inicia um segundo tempo abaixo E vem aí Rony e Pedro 3 a 1 Aplaudido Rony Tem muito ajudando Palmeiras Por aqui Vai embora O Malcom Camisa 21 Rony 22 no jogo Luiz E aí Rony vive um grande momento Cruzamento na entrada Estranho No jogo aéreo O Brasil Aos trancos e barrancos Consegue diminuir Agora vamos ver Se cede menos espaços Na parte defensiva Vai chegar pelo menos Ao empate Brasil com 8 finalizações Senegal com 6 Pedrinho Saiu no Abapa Mas saiu no momento Bom né É Logo depois do terceiro gol De Senegal E olha o Brasil Brasil Colocou sangue novo Em campo Colocou Rony Colocou Pedro Pedrinho Isso Pra pressionar Rony ali Vai ser importante Perigoso é isso Sair de qualquer jeito E dar o contra-ataque Pra Senegal Que tem como arma Velocidade Usa isso muito bem Com muita capacidade técnica Pra definir E agora o Sar Consegue um amarelo Pra Ayrton Lucas Tá duro hoje Pra Ayrton Lucas É Ao lado dele ali São jogadores De muita capacidade Sabali Que é um lateral Consegue chegar muito à frente Dialou O Sar Tá caindo por ali Amarelo Pra Ayrton Lucas Joga bom Jogo animado Com cinco gols Temos muito Jogo pela frente Ainda vale muito A sua torcida No Sport TV Lá vem Senegal Cruzamento Colibali Pro meio Brasileiros Pedem um escanteio Aliás Pedem um impedimento E os senegaleses O escanteio Mais uma vez O cruzamento Na direção Olha o espaço A liberdade Que tinha o Colibali É escanteio Senegal 15 minutos Como briga Como acredita Não se entrega Não se entrega Jamais Ele deu uma agitada No jogo Na velocidade Velocidade lá Velocidade aqui Falta do militão Agora perdeu Bom Se é que teve Em algum momento Perdeu completamente Uma característica Demiscusa Agora é jogo Agora é jogo Quente Agora é jogo Bom Todas as emoções Do futebol internacional Caído um jogador De Senegal Estou com Lédio Carmona Com Pedrinho Com Felipe Brizola O Sar Deu muito Muito trabalho No jogo de hoje E olha o Rony Olha o que o Rony Chega após Salseiro Que o Rony Chega criando É Faltou um pouquinho Para o Brasil Isso aí Começar a atacar A última linha E combinar A última linha De Senegal O Brasil trabalhou Rodou a bola De uma beirada Para outra Com o Mal Com o Convini Mas já faltava Faltava aquele facão Aquela entrada No espaço Na última linha Para começar A jogar a equipe De Senegal Mais para trás E você ter espaço Na intermediária Isso não aconteceu Por isso que o Brasil Ficou às vezes Muito fácil De ser marcado Porque roda De um lado Para o outro Esse jogo Por dentro Falta um pouquinho E aí quando começou Errar o passe Na hora da construção Ficava aberto E aí proporcionava O contra-ataque Para a seleção De Senegal 17 minutos No segundo tempo Amanhã tem jogão Em 4K No Sport TV Com o São Paulo E Atlético Paranaense Resenha começa Às 17h45 Bola rolando Às 19h Está no Brasileirão Está no Sport TV 2 Brasil 3 para Senegal Está aí o Sargo Veiga já já E vem Senegal Mais uma vez King Cruzamento De novo Para a entrada Na pequena área Na sequência Amané Pensa o lance Mais um cruzamento Tirado agora Pelo Marquinhos Pedro Conseguiu voltar A jogada E o Brasil Tenta Tirando do jeito Que dá Culebali Mané não dominou Legal não Descendo o Senegal Já fez 11 jogos Com 7 vitórias 3 empates E apenas 1 derrota Perdeu para a Uganda Foi no dia 18 de janeiro Galera tenta jogar com a seleção brasileira em Lisboa Ayrton Lucas Lucas Paquetá Voltando Com Ayrton Bruno Guimarães Esse é Ader Militão Danilo Cruzamento Na direção do Rony Deye Sadio Mané Chegou no gás Chegou com vontade Danilo Bola para Senegal Está com cara de amistoso Não Pedrinho Não Ficou a ver o jogo Já não estava Desde o início O início do jogo Foi bem intenso 16, 17 minutos No primeiro tempo O Brasil em cima Marcando bem Depois Senegal Chega ao gol E começa a dar intensidade Forte também Fazendo o Brasil Correr para trás Explorando muito As costas do Ayrton Jogo bom E já tivemos Três gols No segundo tempo Esse é Danilo Você ligar Nação EsporteV Em todo o Brasil Torcendo pela seleção Do Brasil Ayrton Lucas Ferra o passe Para no Bruno Segue no lance Ayrton Lucas Temos 20 Temos 20 na segunda etapa Em Lisboa Bruno Guimarães Tentando Rony Na frente E a bola fica Com o Dial Quadrado 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 Faz o segundo gol Colombiano Em cima Da Alemanha Cis Desarme brasileiro E esse Lucas E esse Lucas Paquetá Acelerando pelo meio Levando uma trombada Tem falta Para o Brasil Falta Paquetá Tem pressa O Brasil Ficou dois gols Atrás E quer um empate Nesse momento Em Lisboa Pressiona a seleção brasileira Ayrton Lucas Chamando Paquetá No meio Vinita Na esquerda Vinícius Cruzamento Na direção do Pedro Parando mais uma vez No capitão Colibali Joelinton Com falta Falta Para Senegal Falta De Joelinton Que você está revendo No Sport TV Derrubando Habib Diallo Vem aí Outra alteração Na seleção brasileira Saindo Joelinton Entrando Veiga Pedrinho Eu deixaria O Joelinton Tiraria o Paquetá Apesar de ter feito o gol Eu traria até o Joelinton Um pouquinho mais Para próximo Do Bruno Guimarães E deixaria O Rafael Veiga Centralizado Atrás do Pedro Com um meia mesmo De armação Mas também É uma boa escolha Pedro O Joelinton E o Paquetá Eles agridem muito O espaço Para construir O Veiga Tem mais essa capacidade Mendy Desarmado Paquetá Na dividida Entrou No gás O Niacate Jogo é bom Jogo quente Jogo Avera Em Lisboa Aquele detalhe Não é para qualquer seleção Do mundo Ganhar do Brasil Tem um gosto especial Essa camisa brasileira É a mais tradicional Das seleções do mundo Veiga Maquinhos É um jogador Do Palmeiras Rafael Veiga Ainda pouco entrou o Rony Tem esse entrosamento Veiga, Rony Quem sabe E a galera joga Com a seleção brasileira Bruno Guimarães Vinícius Vem para cima de quatro Faz o lançamento A bola ficou forte Para o Rony Todo mundo Foi marcar o Vini Mas é isso Esse facão nas costas É importante A gente falava Que o Rony Precisa de espaço A gente já vê Senegal um pouco Mais atrás Compacto E aí é difícil De gerar o espaço A não ser nesse lance Ele atacar As costas da última linha Que era o que faltava Também para a seleção brasileira Mendy Pede ou quando o Mendy Surgiu Foi comparado A Claude McKenley Pequenininho Pelo forte físico Rola Não Eu acho que o McKenley Era mais jogador Eu acho que o Mendy É até mais forte Do que ele Mas é bom jogador também É bom jogador Hoje não tem O Drissa Gueye Entrou E lá vem Rony Lá vem Rony Não vem mais A bola escapou Um pouquinho dele Como é que ele pressiona o goleiro Entrou muito bem no jogo Rony Esse é o Sabali Esse é o Sabali Cis Esse está jogando muito No meio Cis Mendy Daí para a Gueye Jacobs faz a ultrapassagem A bola passa pelo craque Mané Jacobs Bola para a entrada Da grande área Para o Diallo Não dominou Ficou com o Cis Ficou com o Cis Ajeita Bate para o gol Tiro de meta Para o Brasil Ramon Mexeu a pouco No time Um pouco forte Essa bola do Vinícius Vinícius Rony Ganha a bola A seleção de Senegal E a falta Do Rony no Gueye 24 no segundo tempo Em Lisboa Vai vencendo Senegal Diallo O Cic Torcedora brasileira Está tensa demais Em Lisboa Tem jogo pela frente Vale muito A sua torcida Conosco no Sport TV Luiz Então informação legal Estatística Já falo Depois da cobrança Tirou aquela foto Partiu para a torcida Mané Bola na pequena área Bom corte do Militão É o Eden Militão Do Real Madrid De novo Sadio Mané Tome cruzamento Bolíbalista Não vale mais nada Não vale mais nada O Juiz Já apitou um tempão O Juiz Apitou há muito tempo Niacate Não sabe o que aconteceu Já rolou Um apito Há muito tempo Falta Você tem que contar Isso para o Niacate Falta de ataque Luiz Você sabe A última vez Que o Brasil Levou 3 gols No jogo No Diga Na disputa No terceiro lugar Na Copa de 2014 Contra o Lama 3x0 Aquela época Levava muito gol E aí tombou 3x0 Depois nunca mais Levou 3 gols Hoje levou Veiga Veiga de primeira Veiga Veiga de primeira ouve Veiga dava para dominar Tentou um toque bonito Rafael Veiga Mas é ali o espaço Mas é ali o espaço dele Pertinho do Pedro Mas o Brasil O Brasil vem para o lance Fica sentindo ali o Paquetá O juizão mandou seguir Danilo Rony Bruno Guimarães Está caído o Paquetá O juiz vai parar o jogo Derrubado o Paquetá No segundo tempo Nesses enfrentamentos De mano a mano O pé firme O pé firme de Senegal Está prevalecendo Sobre a seleção brasileira É de ferro Eles levam vantagem Em quase todos Paquetá jogou no Flamengo No Milan No Lyon E no West Ham Bacayoko faz o terceiro Da Bélgica 3 Bélgica Bélgica 0 Estônia Aqui o Brasil Quero empate Tem tempo hein Ramon 27 Tem tempo né Pedrinho Muito jogo pela frente O problema é que assim O jogo está sem controle Está muito aberto né A gente não tem uma previsão A gente não vê o Brasil Controlando Amassando Senegal Está muito exposto Uma bola perdida Nessa saída de trás Construindo todo mundo Se espalhando a frente Acho que não vai dar mais Paquetá não Parece que o problema Não sei se está sentindo o ombro Parece que foi o ombro Parece na queda né Vem aí André Com isso ele vai liberar O Bruno Guimarães Provavelmente Problema no ombro Está aqui o doutor Rodrigo Lasmar No atendimento a Paquetá Sai sentindo muita dor Ganhou a dividida Botou na frente Sente o ombro esquerdo Foi na queda Levou a mão o ombro Alex Teles também O áudio foi no show Foi isso? Aparentemente foi no show Vem aí Alex Teles e André Lédio Carmona Deve mexer na lateral esquerda É Imagino que ele Abra a mão do Ayrton Luca É isso mesmo Está sendo Ayrton Luca Já saiu Alex Teles Que acabou cortado Na Copa do Mundo Logo no início Foi para a Doha Mas foi cortado Por lesão Depois de um treinamento Mais duas vestidas do Brasil Saindo aí do Lucas E Lucas Paquetá André tem a bola dominada André Alex Teles em campo Sim Brizola Paquetá foi direto no vestiário Direto no vestiário Que o doutor Lasmar Nem foi para o banco de reservas O áudio que a gente ouviu Confere Teve um show É isso? Não tem que saber Uma luchação Daqui a pouquinho O Brizola tenta Essa situação com a gente Danilo 29 de segundo tempo Em Lisboa Bola com Ederson Agitado O Alio Cicê Lançamento para o Veiga Sobra na entrada Da grande área Não fica com o Pedro Mas fica com o Brasil Alex Teles Trabalhando a jogada No meio Vinícius Danilo pediu Brasil quer a pressão 30 Tem muito jogo pela frente André Segundo tempo de jogo Em Lisboa Brasil 2 Senegal 3 Militão André Éder Militão Rony Toda a seleção senegalesa é equada Militão Marquinhos Esse é Rafael Veiga Vini Rafael André Muita gente por trás Para construir Veiga André Isso aí Agora sim Um pouquinho mais a frente Começar a empurrar Chegar para a última linha Para ter mais gente Senão fica todo mundo Trabalhando em uma zona de conforto Que é aqui atrás Mas faltam jogadores na frente Para justamente ter superioridade numérica E ter facilidade para construir André Voltando com o Marquinhos Vai para Militão Vale muito a sua torcida Se liga a DASSO no Sport TV Acompanhando o Brasil e Senegal Bola longa demais Não deu para o Danilo Bora, bora, bora Com o Brasileirão no Premier É a maior oferta de jogos Por um precinho Que dá jogos Saiba mais em premier.globo.com Cristiano Ronaldo aos 45 do segundo tempo Tem gol No jogo 200 dele Com a camisa de Portugal Gol de Cristiano Ronaldo 1 a 0 em cima da Islândia 123 E contando Habib Diallo Vamos lá Brasil Brasil Buscando o empate Mané Ele volta aqui atrás Com O Niacatê Bolíbali Mendi Brasil fez 1 a 0 Senegal fez 3 a 1 Bola equada Para Djal Senegal que é o segundo país africano A fazer 3 gols no Brasil O primeiro foi o Egito Que fez 4 Não, não Fez 3 na Copa das Confederações De 2009 4 a 3 pro Brasil Será um presságio Dom Carlos? Não, não tem presságio Não Só uma informação Hoje bola de cristal Nada Com em casa Não, não, não Deixa ela em casa Por enquanto O Brasil 2 Senegal 3 André Voltando com Marquinhos Vini Sai da esquerda Se apresenta pelo meio Ainda Vinícius Pedro Sobra brasileira Alex Vinícius Tentou um drible espetacular Caio pediu uma falta Alex Telles Dá combate E a bola é brasileira Mais uma vez Brasil vem para a pressão Tem muito jogo pela frente ainda De novo a tentativa do Vini Ele pediu uma falta Na jogada com o Sabali André Alex Telles De novo André Danilo De primeira Bruno Guimarães Acelerando Puxando para a entrada Da grande área Rony Travado no momento Do cruzamento Último toque Do Jacobs Recua Senegal E o Brasil Vem Danilo André Alex Telles Veiga se apresenta Tem cruzamento Rony sobe a bola Passa pelo jogador Do Palmeiras E é tiro de meta Para a Diallo Rony gostou do cruzamento Vai aumentando A aflição Está ali a torcedora Do Galo Torcedor do São Paulo Ao lado do torcedor Do Palmeiras Torcedora do Corinthians Torcedor do Flamengo Todo o Brasil Ligado no Sport TV Acompanhando Brasil 2 Senegal 3 Vai ser aí Do Moridiano Militão Chamando Marquinhos Temos quase 35 Esse é André Éder Militão Bruno Brasil trabalhando No meio Não houve falta Do Mendy Segundo o juiz Esse é Sadio Mané Guiê Carrinho Preciso No tempo Vem Éder Militão Guiê Falta do Guiê Brasil tem toda a pressa Do mundo O jogo começou bom Para a seleção brasileira Com o gol do Paquetá Senegal Fez 3 gols E o Brasil Voltou para o jogo Com o gol do Marquinhos Vinícius Pedro pede na frente Pedro tocou pouco na bola Ele erra o passe Errou para o Veiga Ficou para o Mendy Esse é Jacobs Mendy Colibali Voltando com o Dial Vinícius aperta Brasil sobe suas linhas Sabali Voltando Para o Dial André Veiga Briga ali o Rafael Veiga Outra bola adequada Para Moridial Sadio Mané Leva uma trombada Falta cometida Falta em Mané Rony não mostrou Não se controla Na falta do Rony Luiz Berizola Já tem alteração agora Em Senegal Já confirmou para você Mas o retrospecto do Brasil Contra africanos Vai ficando ruim No retrospecto recente Foram 4 jogos E 3 derrotas Camarões na Copa Marrocos Depois da Copa E agora Contra Senegal Já já confirmo as alterações Para você Luiz Saindo O Guiê E o Cis Entrando Diatá E Coyatê O jogo é tão Avera Está aí o Diatá Com a 15 O Senegal Faz as primeiras Mexidas agora Pedrinho Com 37 Até porque o Brasil Empurrou um pouquinho O Senegal Para trás mesmo Sem criar nada Empurrou um pouquinho Já bota o Senegal Para dentro do seu campo E aí já incomoda mais Até E aí corre um pouquinho O risco Então O rigor físico Para também Recuperar mais rápido A bola Para acionar o contra-atape André Atropelado O Bruno Guimarães O Brasil tentando Uma vitória Em Portugal É importante Para o Ramon Para o momento Da seleção brasileira Que é um momento Assim técnico E no pós-copa Está perdendo O seu segundo jogo Dois em três André Esse é Intermilitão Brasil acredita O Brasil quer No fim do jogo Marquinhos Chamando o André Danilo Veiga pediu um cruzamento André Danilo Rony Mas o toca 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 E não chuta No gol do Djal Militão Tentativa era para o Rony Rony na jogada Com o mané O Rony acredita Sempre Acredita em todas Trinta e oito No segundo tempo Rony Pedro pede um cruzamento Pode para a entrada Da grande área André Teve velocidade Teles Vini É do jeito que ele gosta Do mano a mano Vinícius Na entrada da grande área Travado Bem Sabali Tirando a bola Do Vini Ainda cabe Trinta e nove No segundo tempo É pressão final É pressão total Da seleção do Brasil André Danilo pelo meio Rony Consegue o domínio Bruno Guimarães Cruzamento Marquinhos Marquinhos virou atacante Vini Vini Capitão Marquinhos André 21 anos André Faz a virada de jogo Na direita Tentativa para o Rony Rony cai Segue o lance Tem a posse de bola Seleção de Senegal Passamos os 40 Senegal Tentando garantir a vitória Num contra-ataque Mané De ataque Entrou agora Tá cheio de gás De novo Sadio Mané Mais uma graça Passa com a bola Já tá Valoriza a posse de bola Niacatê Voltando com o Kulibali Daí com o Sabali Prende a bola Valoriza a posse de bola Mendi Time de Senegal Com a bola no pé Não corre risco Mendi Bruno Guimarães Perde a posse de bola Para o Mendi André da combate E a falta marcada Pra Senegal Com todo esse cenário Que eu citei Seria muito importante Pedrinho Ter resultados E aí treta Confusão Coiate E Militão Coiate Afastado aqui Pelo Vini Mas falando desse cenário O Brasil faz opção Por ter um técnico Provavelmente No meio do ano que vem O cenário Luiz O cenário todo Até para você avaliar o jogo É difícil E botar na conta do Ramon É muito difícil Porque O contexto Todo Não favorece Agora também é bom Deixar claro Para aqueles que Falam do Neymar Neymar fora da seleção É mesmo Avaliando o contexto Nada favorável Para um jogo O Neymar é o único Acima, 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 acima Da média Para fazer algo diferente Então em vez de botarem O Neymar Fora da caixinha Tem que estimular E dar importância Para ele Para que ele possa Se recuperar rapidamente Voltar à seleção brasileira Para não se tornar Uma seleção comum Tem muitos jogadores De muito potencial Mas de grande diferencial Para um desequilíbrio Isso aí Jackson em campo Brizola É isso Diallo foi embora Vai lá Luiz Diallo 7 Saiu do jogo 9 Nicholas Jackson em campo Sadio Mané Quase 43 Tentativa do Colibali De cabeça André Consegue o domínio Coloca a bola na grama Esse é Bruno Guimarães Atropelado Falta Catão Treta Briga Agora o Militão Vem para a briga Agora fechou o tempo O Ederson Chegou lá Os dois goleiros Saíram Dos seus gols O treinador Está em campo Está aí o Aliou CC Cartão amarelo Está na mão do árbitro Devei amarelo Para o Kripin Diatá Kripin Diatá Amarelo Para Diatá Ficamos nisso Amarelo Para Éder Militão Amarelo Para Danilo Amarelo Para Jackson E o jogo Fica amarradão Agora Últimos 5 minutos Tivemos muito pouco jogo Falta Para a seleção brasileira Falta duríssima Jackson Militão Treta Fechou o tempo Uma falta Distribuição De cartões Amarelos E ficamos putas Não é quanto tempo mais Ele vai dar de jogo Treta Teve substituição A berça Primeiro tempo Ele deu um minutinho Mega econômico Saiu do padrão FIFA Mais 6 Mais 6 Subiu a plaquinha A gente viu Pedro Tentativa com Rony Com Bruno Com Rony Falta Mais uma vez Cometida Pelo Bruno Guimarães O jogo fica tenso demais Nesse fim Pós-copa Tentos jogos contra a Hungria A Hungria venceu 3 E o Brasil venceu 1 Em 4 contra a Noruega 2 vitórias na Noruega E 2 empates 46 Vamos até 51 Dá tempo de buscar o empate Alex Teles Chamando Marquinhos Temos mais 5 minutos pela frente Alex Teles Acelera E aí volta aqui atrás Com Marquinhos Que chama o Militão Aqui o sinalizou Alex Vai Danilo Bruno Guimarães Gira pro lado errado Perde Tem contra-ataque Tem contra-ataque E pode ser o contra-ataque do jogo Jackson Tá sozinho Puxa pro meio Jackson Caiu Trombou Nada Segue o lance A bola é brasileira Bruno Guimarães É Laika Vai ter emoção até o fim É amistoso com o cara de jogo A Vera Brasil 2 Senegal 3 Rafael Veiga Mas a gente percebe Quando o Senegal já tá compactado atrás Que faltam muitas coisas Movimentos Obviamente que Pelo tempo de trabalho E a gente tira isso da conta do Ramon Movimentos organizados Mecanismos automatizados Pra facilitar As combinações As trocas de passes E a questão individual Da criatividade Do drible Do improviso Pra furar um bloqueio desse Vinícius É o cara do improviso Danilo Vai pra Rony Aberto na ponta direita Vinícius perde Tem cruzamento Vinícius na pequena área Não subiu Tirando o Mané Dá um bicão pra cima Senegal quer muito Essa vitória Sobre o Brasil André Paquinhos A pressão é total Pressão final da seleção do Brasil Bola tocada pro Pedro Bate pro gol Depende de Al É escanteio Brasil No chute de Pedro O Brasil finalizou pouco No segundo tempo Pedro batendo pro gol De Al Se estica e manda pra escanteio Escanteio Brasil 48 Veiga e Vini Ficou pro Veiga O Brasil busca o empate De qualquer maneira O cruzamento A tentativa no jogo aéreo Não chegou no Marquinhos Bola recuada pra Ederson Que é um goleiro Que joga muito bem com o pé Esse é André 11 finalizações do Brasil 7 finalizações de Senegal Bola tirada de cabeça Saro mandando pro lado Saro virou ajudante De lateral direito Torcedor brasileiro Tá acreditando Vai ter emoção até o fim O cruzamento pro Pedro No alto é do Dial Encaixa firme Cai na grama Ganha tempo De novo a tentativa do Jackson Ele pediu um pênalti No lance com o Militão Brasil 2 Senegal 3 Esse é Rafael Veiga O Brasil não se entrega O Brasil não se entrega O Brasil quer jogo E vem no talento Do Vinícius Júnior Bruno Pediu Tem cruzamento Na segunda trave Pro Rony De cabeça pro meio Ele pede um pênalti Pediu um toque de mão Do Jacobs Do Jacobs Ederson derrubando o Jackson Pênalti pra seleção de Senegal Lédio Carmona Tava exposto O Brasil indo todo pra frente Marquinhos jogando na frente Tinha espaço pra contra-ataque No que encaixou Olha esse lance aí O braço tava Tentar ele O braço dele tava um pouco aberto Vamos rever depois esse lance Pra tentar um julgamento mais E aí o pênalti do Ederson Mais exato E aí o pênalti O pênalti indiscutível Do Ederson No Nicolas Jackson Achei que ele pegou também Pedrinho Não achou não? Se ele não pula Pega né Mas na realidade Despegou Eu acho que ele se atrapalhou Pra definir E teve que dar o drible O Ederson ali Faz aquele movimento de saída E ele pula Porque se ele não pula Também teve contato Mas pra mim Não teve toque E o do Brasil Acho que O braço tava próximo São lances revisados Pelo VAR Mas aparentemente É pênalti pra Senegal Pós-Copa do Brasil Com Uma derrota pro Marrocos Uma derrota Pra Senegal Uma vitória Sobre Guiné Tá bem pedido Ele não Uma neta Bem pedido Tá com a bola Kulibali E a festa É senegalesa Pênalti ainda não foi confirmado Agora sim Kalidu Kulibali O Brasil perde mais uma No Pós-Copa Em três jogos Duas derrotas Pras duas principais seleções africanas Perdeu pro Marrocos Vai perdendo Pra Senegal Vitória senegalesa 4 a 2 Mané De pênalti No último lance do jogo Lédio Carmona Lédio Carmona 4 a 2 Pra Senegal A gente alertava Desde o pré-jogo É um jogo difícil Não tem favorito Senegal é a melhor equipe É a melhor seleção africana Junto com o Marrocos É um time pronto É um time treinado Pelo mesmo treinador Desde 2015 Pelo Ali UCC Com ótimos valores individuais E o Brasil é um time Que nem dá pra dizer Que tá em construção O Brasil Tá com técnico interino Esperando outro treinador O próximo treinador Provavelmente A partir do segundo semestre De 2024 Nessas circunstâncias É um resultado Absolutamente normal Normal O Brasil perdeu pra Senegal Porque hoje É normal O Senegal Vencer o Brasil Agora é uma situação Preocupante Pra seleção brasileira Que se propõe Ou se dispõe A ter um técnico No meio do ano que vem E com derrotas Se acontecerem derrotas Isso vai ser Debate E pauta Todos os dias Até a chegada Do Antielote E pra ficar claro Mais debate Pauta E pressão E pra ficar claro Não é nada Com o nome Antielote Que fique claro isso É com o tempo De espera Pro treinador Se tratando de seleção brasileira A gente não tá falando De uma outra seleção Não é possível Que não tenha Um comitê esportivo Dentro da CBF Capaz de avaliar Um treinador Capacitado De assumir a seleção brasileira Agora Tayo Ramon Cumprimentando os jogadores Não se sabe Se